Muita gente foi convidada, e aí, ao chegar lá, não tinha onde ficar. Era o caso da MC Sofia, maravilhosa, um beijo, Sofia. Ela chegou lá, foi colocada junto com o povo, na pista comum, sendo que ela estava concorrendo a um prêmio, e sim, calma, eu sei, muita gente vai dizer, mas ela é tão especial assim, para não ficar junto com o povo? Gente, você está concorrendo a um prêmio, tem uma área em que os indicados ficam. Até para o caso, se eles precisarem subir ao palco, irem em alguma outra área, serem localizados facilmente. Quando você coloca alguém indicado a um prêmio ali, no meio da pipoca, como você vai ser achado? Aliás, o recado que isso dá quando alguém está no meio da pipoca é, tipo, você está indicado, mas você nem é relevante. Eles nem vão fazer nada com você. A gente se indicou, mas fica aí de boa. Sendo que essas indicações, elas são importantes para também a MCB, porque essas pessoas indicadas, normalmente, têm muitos seguidores, e divulgam a votação, portanto, levam acesso e engajamento para a MCB. Então, essas pessoas são interessantes durante a votação. Depois da votação. Assim, público de graça, né? Exato. Não mais. Mas aí, olha só, depois da MC Sofia, além da MC Sofia, também teve o Léo Bagarolo, que falou que também sofreu a mesma coisa, ficou numa área, que não precisava sair da área, e tal, tal, tal. Mas teve influenciadores, por exemplo, a maioria deles negros, é importante destacar isso, embora pessoas brancas também tenham sido não convidadas. Olha só, teve, por exemplo, a Ellen Valias, conhecida como atleta de peso, e ela lamentou, dizendo que foi indicada. Disseram que de 35 categorias só iriam 7 para lá, porque nesses eventos sempre tem pessoas padrão e maioria com protagonismo. Por que será? Indicam a gente para ficarmos puxando votos, divulgando o evento de graça. Está tirando? Disse a Ellen. É o mesmo que aconteceu com a Rizia Cerqueira, ex-BBB, que falou que até estava pensando num look para o evento. A Pob, como ela mesma disse no Twitter, o Akin falou e fez um vídeo dizendo que ele foi... Ainda bem que ele não pegou roupa com nenhuma marca, porque ele foi indicado a Icone Fashion pelo MTV Miao, porque se fosse depender desse povo, seria trauma atrás de trauma. A Tatá Stanieck e a Buzo Eta, que fazem o pod delas, que é um dos maiores podcasts do momento no Brasil, foram indicadas em duas categorias e também não foram convidadas. Então, o que chama muito a atenção nesse caso é que quem fez a lista não pensou muito bem, porque não dá para dizer que não tinha lugar para essas pessoas que não foram indicadas. Eu ia perguntar isso, você que foi lá... Eu ia perguntar isso, você que foi lá... Se era uma questão de espaço. Não era questão de espaço, né? Não tinha muita gente no prêmio, tinha muita gente, tinha muito influenciador que não estava indicado, tinha muito influenciador que eu, por exemplo, não conheço, porque influenciadores são nichos, e tinha muita gente que não era nenhuma coisa nem outra e estava lá também, e está tudo certo, porque tudo isso envolve patrocinador e tudo mais. Eu mesmo estava lá, convites de um patrocinador trabalhando. Mas a questão é... Você não indica pessoas para um prêmio e deixa de convidar. É muito feio. E a MTV não se manifestou até agora sobre o assunto. Tem uma história que diz também que o fato... Tem algumas celebridades que nessas premiações falam assim, eu ganhei. Ah, não ganhei, então não vou. Isso acontece. Não estou falando que é o caso do MTV Miau, né? Mas tem celebridades que já falam que não vão. Não é o caso nessa vez, tá, gente? Dessa vez não é o caso. Pelo contrário. Por mais que a pessoa não ganhasse, ela foi citada, ela ajudou na divulgação do prêmio. É o mínimo. A gente está falando do mínimo, do básico. Que é convidar a pessoa que foi indicada. Mas enfim. Então isso aí, claro... E a gente não pode esquecer que a MTV é um canal de música. Então é um canal para celebrar a música e não só a influência. Há muitas saudades do VMB que colocava artistas independentes junto com artistas de mainstream. Era maravilhoso. Fazia essa mistura incrível. Isso não significa que influenciadores não precisem ser celebrados. Mas assim, a MTV precisa recuperar a sua vocação para a música. Sei que música não dá tanta audiência quanto antes. Mas dá para fazer de um jeito que as coisas se coadunem. Não é? Que as coisas fiquem juntas. Exato. Esse assunto ainda vai render mais, tá, meus amores? E hoje no Central Splash, você não pode perder. Porque a MC Sofia, que reclamou muito dessa situação toda, vai estar no Central Splash com Chico Barney, Aline Ramos e Lucas Pazin comentando essa história. Então não perca, porque ela vai abrir o jogo, ela vai falar tudo aquilo que de fato está nos bastidores e a experiência dela é ruim, uma experiência ruim nesse caso aí. Fala, Iais! Eu só queria falar uma coisa. Acho engraçado, para não dizer, né, triste, porque a gente já sabe como as coisas são, que nesses momentos, absolutamente ninguém tem o mínimo de respeito, o mínimo de coerência por criadores de conteúdo preto, por cantores pretos. Mas quando chega em novembro, todo mundo se lembra, todo mundo quer fazer campanha, toda empresa quer mostrar que é consciente. Ai, vamos colocar fulaninho aqui para mostrar que a gente se importa, vamos tirar uma foto da nossa equipe e pipocar ali duas, três pessoas pretas para falar que a gente trabalha com inclusão, para falar que a gente está tentando reestabelecer o mercado de trabalho e nivelar as pessoas. Só que quando o antirracismo, ele tem que ser mostrado na prática, a gente vê exemplos assim, e não é o único exemplo. E, infelizmente, é muito triste falar, mas não vai ser a última vez. Entendeu? Só o fato da Sofia não ser tão conhecida quanto outras cantoras brancas, e estou falando isso, gente, é real, a gente vê os números, você taca no Google, cabelo bonito, a maioria das pesquisas que aparecem são cabelos lisos, são cabelos loiros. Eu não estou aqui inventando a roda, não estou falando nada muito diferente, não estou falando a verdade. E aí, quando chega em novembro, quando chega na hora de mostrar que essas pessoas têm o mínimo de empatia, todo mundo sabe, todo mundo faz campanha, olha como é lindo, vamos colocar você no nosso canal, vamos usar a sua imagem. E quando essa pessoa precisa, precisa não, deve ser tratada com o mínimo de respeito, eu não estou falando que tem que colocar ninguém acima de ninguém, mas se você colocou as pessoas, a pessoa não tem uma cadeira para uma premiação que ela foi indicada, a pessoa tem que comprar um refrigerante. Gente, o que é isso? O que é isso? A pessoa não ser nem convidada, mas usa o nome dessa pessoa para poder engajar, aí para isso, foi exatamente o que vocês falaram, para isso serve, na hora de mostrar o seu antirracismo na prática ali, fazer acontecer, não consegue, a gente não sabe como fazer, não sabe dignificar o trabalho de uma pessoa, não sabe tratar a pessoa bem, que empresa é essa que funciona há 300 anos e não consegue? Ah, desculpa, gente, falei. E aí Obrigado.